Luto no mundo da música. Infelizmente recebemos agora uma informação triste de perda, triste de morte, que acabou sendo anunciada e confirmada nestas últimas horas. Os seus familiares, os seus amigos, acabaram lamentando profundamente essa terrível e triste partida, que acabou infelizmente sendo anunciada. Eu já te conto quem foi, pessoal, que veio a perder a sua vida, quem foi que infelizmente veio a nos deixar. Também temos informações às pressas, onde acaba envolvendo diretamente Fernanda Montenegro, atriz de renome, atriz de sucesso. Esta informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada agora nestas últimas horas. Além disso, pessoal, uma notícia envolvendo Eliana, comunicadora, apresentadora, de grande renome, de grande sucesso. Eu já trago também todos os detalhes desta informação, desta notícia que acabou chegando às pressas envolvendo a famosa. Mas antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Agora, chega uma informação às pressas, onde envolve diretamente a nossa querida apresentadora de sucesso, Eliana. Isso porque, pessoal, segundo uma matéria publicada pelo site de notícias Área VIP, A famosa comunicadora e apresentadora Eliana, muito tem se comentado, né, pessoal, qual é a situação atual que levou, pessoal, a apresentadora Eliana a tomar esta atitude forte, tomar esta decisão de deixar, pessoal, o SBT no próximo mês de junho deste ano. Então, pessoal, estão se questionando sobre tudo isso, né? O canal acabou comunicando essa decisão, o SBT comunicou essa atitude por parte da apresentadora e muitos supostos questionamentos acabaram surgindo, inclusive uma briga entre Patrícia Abravanel e também Eliana. Então, não se sabe se isso acabou motivando, se essa briga realmente acabou acontecendo, não se sabe até então. De acordo com informações trazidas pelo jornalista Fernando Melo, que trabalha no Área VIP, Eliana teria, pessoal, sentado com Daniela Beirute antes do Teleton do ano de 2023 e teria deixado claro, pessoal, que iria deixar a emissora neste próximo ano de 2024. Nesta conversa, a artista acabou fazendo questão de frisar que estava necessitando descansar e que isso, pessoal, seria um dos motivos para ela ter deixado, né, a emissora de Silvio Santos. No entanto, ela queria um projeto, pessoal, um projeto que ela pudesse assumir e que fosse mais desafiador para a sua carreira, vamos dizer assim. Vale destacar, pessoal, que a conversa entre Daniela Beirute e também Eliana teria sido uma conversa bastante tranquila e Dani teria entendido os motivos por trás da decisão de Eliana. Vale destacar, pessoal, que naquela conversa houve também um oferecimento de um contrato, porém, pessoal, Eliana acabou recusando prontamente este contrato, né. Ela teria dito que ama o canal de Silvio Santos e todos que trabalham ali, a família Abravanel também, porém, ela disse que precisava mergulhar em águas nunca antes nadadas. Então, diz certo que ela poderá aparecer na Rede Globo de televisão e poderá ter algum programa na emissora carioca. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima informação. Agora chega uma informação, chega uma notícia às pressas, aonde acaba de ser anunciada, aonde acaba de ser confirmada agora, nessas últimas horas, aonde o pessoal envolve diretamente Fernanda Montenegro. Isso porque, segundo informações divulgadas pelo site de notícias, o Fuxico, depois de 25 anos, pessoal, de uma derrota bastante sentida no Oscar, a famosa contou que na edição bastante histórica, que foi quando ela foi indicada, né, pessoal, indicada com o Central do Brasil para a torcida de uma lenda de Hollywood. Naquela edição, Fernanda acabou concorrendo com outros clássicos, né, na categoria como melhor atriz. Vale destacar que a famosa, pessoal, revelou que Ian McClain, muito conhecido pelo seu magneto de X-Men, teria, pessoal, naquela ocasião, torcido para que ela conseguisse, para que ela conquistasse o Oscar, né? Então, ele, de fato, torceu para a famosa, torceu para que ela conseguisse vencer o prêmio. Ela disse o seguinte sobre tudo isso. O grande e celebrado ator inglês, Ian Conkin, concorrente ao Oscar nesta mesma premiação, chegou até mim e sério, e falou, espero sinceramente que você ganhe o Oscar. E eu respondi, eu espero também que você ganhe. Nós dois perdemos. Se esse referencial artístico inglês não levou, imagine, contou a famosa durante uma conversa com o Splash do UOL, com o site UOL. Vale destacar, pessoal, que o filme Vitória é a próxima empreitada de Fernanda Montenegro, né? E já tem data para estreia em 15 de agosto de 2024. Mas e você, pessoal? Você lembra de quando Fernanda Montenegro acabou concorrendo ao Oscar? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma informação, uma notícia às pressas de uma perda, de uma morte bastante significativa, que infelizmente foi anunciada, que infelizmente foi confirmada. Segundo a apuração do site de notícias, o dia, infelizmente depois que acabou sendo baleado durante um tiroteio, que acabou acontecendo no complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada de terça-feira, dia 2, ele acabou não resistindo e veio a perder a sua vida, ele acabou não resistindo e veio a nos deixar. Ele era querido no mundo da música e as informações que chegou é que os tiros teriam partido de policiais militares que estavam realizando a operação na região. Há quem diga que os tiros foram partidos também de bandidos, pessoal, que estavam ali no complexo do Chapadão. Porém, não se tem uma informação e a polícia está investigando o caso para que possa entender o que de fato acabou acontecendo. Vale destacar que ele tinha 19 anos de idade e era conhecido como DJ Pudou. E infelizmente, chegou esta informação, chegou esta notícia do falecimento dele. O nome dele era Luiz Henrique da Silva Rocha. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos, após esta perda que acabou sendo anunciada e confirmada. Eu deixo aqui, pessoal,